Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é storiessociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado estão o meu colega Vinícius Sorix e o nosso convidado, o professor doutor Júlio César Dias Chaves, para falarmos hoje sobre a história do Afeganistão, focando naquele momento ali do período da Idade Antiga, passando ali por período helenístico, até mais ou menos a expansão do Islã ali na região, no século VII pós-Cristo. Vinícius, faça a sua apresentação, passa para o professor Júlio se apresentar também e a gente dá início aí ao nosso episódio. Fala, galera. Bem-vindos novamente aqui no História e Sociedade. Muito bom tê-los aqui conosco novamente. E hoje recebendo, de novo, o professor Júlio aqui no nosso podcast. Primeira vez comigo participando aqui. A gente tem a honra de termos essa pessoa que foi nosso professor na faculdade, que foi nosso professor em algumas matérias. E, diga de passagem, acho que é a matéria que mais surpreendeu todo mundo no último semestre, que foi uma matéria maravilhosa de história da religião cristã, que foi muito boa, por sinal. Então, bem-vindo, professor Júlio. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Olá, é um prazer estar aqui também. Eu me sinto muito grato, me sinto lisonjeado por estar aqui. Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões e vou repetir. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes para um professor é quando ele vê os ex-alunos dele dando certo. Quando ele vê os ex-alunos dele botando a mão na massa. Então, vocês aí estão mexendo com história e estão fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito bem feito. E isso me dá um orgulho imenso. Eu fico muito feliz. É uma sensação de dever cumprido que vocês não têm noção, vocês não têm ideia de como eu fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Não só porque eu vou estar falando do que eu gosto, do que eu entendo, mas porque eu estou fazendo isso com dois ex-alunos meus, que são muito competentes e isso realmente é muito gratificante. Então, bom, eu sou professor de história, eu sou historiador, especialista em antiguidade, especialista em história das religiões, certo? E vocês me chamaram aqui hoje para a gente bater um papinho sobre a região do Afeganistão, né? Falar um pouquinho do Afeganistão na antiguidade. Já que o Afeganistão está na moda, está se falando muito do Afeganistão aí esses dias, né? Por conta aí da retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN de maneira geral e por causa do Talibã, né? O Talibã está retomando o país. Então, eu fui convidado aqui hoje para falar um pouquinho, digamos assim, do passado da região do Afeganistão. Que, como eu já adiantei para vocês, na antiguidade era conhecida como Báctria, né? Era o nome que os gregos davam à região. Pessoal, vamos tentar iniciar aqui o nosso episódio falando da situação da região do Afeganistão, porque é diferente do Afeganistão tal qual conhecemos hoje, né? E vamos falar sobre a situação política, sobre a situação religiosa, social, na região ali que vive aquele período de ascendência ali do Império Helenístico, né? Liderado por Felipe II, posteriormente por Alexandre o Grande, e que a região onde hoje se encontra o Afeganistão, né? Foi dominado, inclusive, se eu não me engano, o Alexandre fundou cidades ali na região, inclusive Cabu, com o nome da antiga cidade de Alexandria, né? E a gente pode começar por aí. O que a gente pode falar desse período? É, a gente pode voltar, então, um pouco no tempo para dizer que a gente sabe pouco da região da Báctria antes do Alexandre o Grande. Por quê? Porque quando o Alexandre o Grande chega é que os historiadores helenísticos, os historiadores da antiguidade começam a falar sobre a região, certo? Alguns historiadores até tentaram, digamos, fazer uma história da região antes de Alexandre, certo? Mas a gente tem pouca... Historiadores antigos mesmo, né? Historiadores da antiguidade. Mas a gente tem poucas informações sobre a região antes da chegada de Alexandre. Nós temos algumas evidências arqueológicas, nós temos algumas evidências documentais, mas a gente sabe pouco. Então, é possível que a região tenha começado a ser habitada, porque é uma região montanhosa, né? É uma região de... Não é uma região de fácil acesso. É uma região que é entrecortada por alguns rios, né? Por alguns vales, mas não é uma região muito fácil... De muito fácil acesso. Então, a região deve ter começado, provavelmente ou possivelmente começou a ser habitada entre 2500 e 2000 antes de Cristo, por povos indo-iranianos que se deslocaram para a região, certo? Então, é bom a gente fazer até essa distinção. Vocês se lembram muito bem das minhas aulas, vocês com certeza vão se lembrar disso, né? O senso comum tem essa mania de confundir árabe com islã, né? E tudo aquilo que é islã... Generalizar, né, professor? Entender que toda... Aquela religião toda... É uma coisa só. A religião e o povo é uma coisa só, né? Exatamente. Então, uma primeira lenda que a gente tem que aqui desmentir é que o Afeganistão fica no Oriente Médio. O Afeganistão não fica no Oriente Médio. O Afeganistão fica na Ásia Central. Primeira coisa. Segundo, o povo do Afeganistão hoje é muçulmano. 99% da população afegã é muçulmana. O que não significa que eles sejam árabes. Eles não são árabes. Os árabes são um povo e uma etnia, uma língua, certo? Não são uma religião. Árabe não é sinônimo de muçulmano. Então, os afegãos, eles não são árabes. Eles são um povo de origem indo-iraniana. Assim como os próprios iranianos, né? Os iranianos também não são árabes. Os iranianos, eles são os descendentes dos persas, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, existem duas línguas oficiais no Afeganistão. O Dari, o persa-afegão, né? E o Pacho, certo? Então, nenhuma dessas duas línguas é o árabe. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, né? O Afeganistão não fica nem no Oriente Médio e também não é árabe, certo? Então, o Afeganistão, a região do Afeganistão, a região da Báctria, como era conhecida na antiguidade, ela começou, muito provavelmente, a ser habitada por povos de origem indo-iraniana, aí por volta de 2.500 a 2.000 antes de Cristo. Na Idade do Bronze, entre 2.200 e 1.700, é possível que tenha surgido uma pequena civilização e a gente começa a ter mais informações a partir do domínio persa, do domínio aquemênida. Então, o Império Aquemênida, o primeiro Império Persa, que começou aí com Ciro o Grande, que é tido, então, como o primeiro Imperador Aquemênida, o Ciro o Grande, ele conquistou a região, certo? Ele conquistou a região, então a região passou a fazer parte do Império Aquemênida, ou primeiro Império Persa. É possível que, antes disso, a região tenha feito parte do Império Medo, que foi o Império anterior, que dominou a região anteriormente ao Império Aquemênida e que acabou sendo absorvido pelo Império Aquemênida. Bom, então vocês também devem se lembrar aí, das minhas aulas de Antigo Oriente, que um dos imperadores aquemênidas, um dos imperadores persas, o Dario, o Grande, ele fez uma reforma política e monetária no Império Persa, porque o Império Persa já estava passando por uma crise, então quando a gente fala do Império Persa, nós estamos falando de um período de tempo que vai de cerca de 300 anos, que vai mais ou menos do século VI a.C. até o século IV a.C. Então, um dos imperadores aquemênidas, o Dario, o Grande, ele fez uma reforma política para tentar, digamos assim, melhorar a governabilidade do Império e ele dividiu o Império em províncias, que eram chamadas de satrápias. Eles chamavam as províncias de satrápias. Então, a região do atual Afeganistão ficava na satrápia da Báctria. A região da Báctria, então, formava uma dessas províncias do Império Persa. De maneira mais precisa, a Báctria era a 12ª satrápia do Império, do Império Persa, do Império Arquemênida. Então, a Báctria reunia uma região bastante montanhosa na Ásia Central, que consistiria mais ou menos naquilo que é o Afeganistão hoje. Bom, a Báctria permaneceu sob o domínio persa até o fim do Império Persa. E como chegou ao fim o Império Persa? O Império Persa chegou ao fim com as conquistas de Alexandre. Ascensão do Império Macedônico, né? Exatamente. Então, na segunda metade do século IV, quando o Alexandre começou as suas conquistas, ele olhou para o Oriente e foi conquistando tudo que ele via pela frente, que começou pelo Egito e depois partiu para cima do Império Persa. E foi derrotando sucessivamente o Império Persa. Na época, o imperador persa era o Dario III, já não era... Era outro Dario, né? Não é mais o Dario Grande, o Dario III, que foi só retrocedendo, 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 retrocedendo. Só para a gente colocar no tempo aqui, professor, o Dario Grande foi o Dario I, né? Ele é o primeiro dos Darios, né? Foi exatamente. Dario Grande foi o Dario I dos Darios. Ele governou de 522 a 486 a.C. Dario I, então, Dario Grande, o responsável pela divisão do Império Persa em Satrápias. Ele governou de 522 a 486 a.C. Então, o Alexandre o Grande, ele era um cara muito sagaz, né? Ele era muito esperto. Quando ele foi lutar contra os fenícios, na costa ali da Palestina, ele deu aos fenícios a possibilidade de se render. Diante da recusa da rendição dos fenícios, ele atacou os fenícios com muita violência e derrotado os fenícios, ele vendeu como escravos todos os sobreviventes. Então, isso fazia com que os povos temessem o Alexandre, né? Diante do poderio militar do Alexandre, as pessoas falaram, talvez seja melhor a gente se entregar e ele vai ser benevolente conosco, ou se a gente for derrotado, ele vai nos tratar com muita violência. Então, talvez seja melhor a gente se render. Então, o que que aconteceu? Quando, à medida que o Dario III ia retrocedendo, quando o Dario III chegou até a Báctria, os próprios bactrianos, os próprios habitantes da Báctria, capturaram o Dario III, executaram o Dario III e entregaram o Dario III para o Alexandre, para tentar evitar a fúria do Alexandre, né? Pelo como exemplo que ele já tinha feito em outros lugares, por exemplo, na Fenícia. A gente falou, olha, não ataca a gente não, né? Vamos aqui, nós estamos aqui, né? Mostrando uma boa vontade, a gente está me entregando para você o Dario III, para você ver que a gente não quer confusão com você. É, pensando assim, né? Como antes que o Dario III inventasse de dar a louca e resistir e acabar com a vida da gente, vamos nós mesmos resolver o negócio aqui. Ou o contrário, exatamente. Porque como o Alexandre já tinha demonstrado, né? Em outras ocasiões, quem resiste vai resistir à toa e depois vai ser... Vai ser tratado de maneira muito violenta. Quem não resistir vai ser tratado com complacência. Então, o Alexandre, que era muito esperto, ele aproveitou isso, fez um funeral célebre para o Dario III e aproveitou o funeral do próprio Dario III para se proclamar o novo imperador aquemênida. Como se fosse uma espécie de descendente, de substituto dos aquemênidas, né? Então, como se ele falasse, de agora em diante, tudo aquilo que pertencia aos aquemênidas, tudo aquilo que pertencia aos persas pertence a mim. Então, ele usou-se disso. O problema é que a Báctria acabou sendo, no final das contas, a região que mais deu trabalho para o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande teve muito estresse, muito trabalho. A Báctria deu muito trabalho para o Alexandre o Grande. Os bactrianos, eles eram conhecidos como grandes guerreiros, eles eram grandes guerreiros que eram especialmente hábeis na cavalaria, no combate de cavalaria. Eles eram muito bons, né? E eles deram muito trabalho para o Alexandre. O que aconteceu foi o seguinte, é que mesmo depois do Alexandre ter, digamos assim, tomado posse oficialmente da satrápia, da província da Báctria, porque o Dario tinha morrido e ele tinha se proclamado o herdeiro de todos os territórios do Dario III, a Báctria acabou organizando uma revolta contra o Alexandre. O sátrapa da Báctria se chamava Bessos. Quem era o sátrapa? O sátrapa era o governante de uma satrápia. Então, aquele que estava no comando da Báctria, que tinha sido colocado no comando da Báctria pelos próprios persas, ele organizou uma revolta contra o Alexandre. Ok? Então, ele organizou uma revolta contra o Alexandre. Os caras, primeiro, eles mostraram uma certa, digamos, uma certa boa vontade em relação ao Alexandre, entregando o Dario III para o Alexandre. Mas depois eles acabaram se revoltando contra o Alexandre, liderados por aquele que era o antigo governador da província, o Bessos. Professor, daqui dá para ver um pouquinho que, historicamente, o Afeganistão, assim, você pode acelerar comigo, mas querer se envolver aqui vai ser difícil, porque a gente vê isso com o Alexandre, depois a gente vê isso com a Inglaterra, depois a gente vê isso com a Rússia, depois agora a gente está vendo isso com os Estados Unidos. Então, às vezes, mexer lá no vespeiro, que é o Afeganistão, não é tão fácil assim ao longo da história. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E não é à toa que depois, vai para frente, a gente pode até comentar o apelido que o Afeganistão ganha, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. É uma comparação que faz sentido, né? Não é fácil controlar a região, isso já desde o Alexandre, né? Os Estados Unidos não foram o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a ter esse tipo de problema, né? De não conseguir controlar a região. Digamos assim, de chegar à região, de ocupar a região, mas não conseguir controlar a região. Então, o Pessos organizou essa revolta e o que aconteceu foi que ele acabou sendo morto, a revolta não deu certo. Então, mais tarde, foram cerca de dois anos de guerra até que a vitória do Alexandre pudesse, de fato, ser proclamada, né? Então, ele precisou de dois anos para vencer os bactrianos. Então, um dos biógrafos do Alexandre, o Ariano de Nicomédia, né? Um historiador da Antiguidade, ele chega a alegar que o estresse do Alexandre na Báctea foi tão grande que ele chegou a ter cegueira temporária. E, bom, quando o Alexandre finalmente derrotou o Pessos, né? O Pessos foi entregue ao Alexandre também. O Alexandre seguiu um costume persa e mandou cortar o nariz e as orelhas do Pessos. E ainda, o Pessos ainda foi crucificado no mesmo lugar onde o Dario III tinha sido morto. Então, com a morte do Pessos, começa o domínio oficial da Báctea por parte do Alexandre. Mas aí, né? Então, agora os problemas terminaram, né? Então, bom, ele já derrotou o Dario. Dois anos depois, ele consegue derrotar a revolta do Pessos. Mata o Pessos, digamos assim, de maneira violenta e exemplar, né? Pra dar um recado. Então, agora vai ficar tudo bem. Agora ele vai conseguir controlar a Báctea. Não. Os bactrianos continuaram dando problema pro Alexandre. As permanentes tentativas por parte do Alexandre em se intrometer em assuntos socioeconômicos da região da Báctea tornaram a presença do exército do próprio Alexandre inaceitável pros habitantes. Os habitantes não gostavam da presença das tropas do Alexandre na região. E ele tentou fundar algumas cidades, como o Sérgio mencionou mais cedo. E uma dessas cidades que ele fundou, a ideia era que fosse uma espécie de cidade militar, de cidade forte, que ficava numa região estratégica. E a ideia dessa cidade que ficava nessa região estratégica é que, no caso de uma nova revolta dos bactrianos, ele estaria no ponto estratégico pra conseguir suprimir essa revolta, pra conseguir combater essa revolta. Mas o feitiço se virou contra o feiticeiro. Foi exatamente a criação, a fundação dessa cidade que visava a ocupação de um espaço estratégico pra vencer os bactrianos numa possível revolta, que causou ainda mais a indignação dos bactrianos que, mais uma vez, se voltaram contra o Alexandre. O fato é que o Alexandre nunca chegou a ter controle total da região. Ele pode até ter ocupado a região, mas ele nunca chegou a ter um controle total da região. Então a gente pode, mais uma vez, recorrer ao comparatismo histórico, como o Vinícius falou. Parecido com os americanos. A gente nota isso hoje. Eles ficaram 20 anos lá, praticamente. Eles ocuparam a região durante 20 anos, mas eles nunca tiveram o controle efetivo da região. A prova disso é que foi só eles começarem a sair que o Talibã retomou tudo. Isso é uma coisa importante a gente falar. Porque as pessoas acham que... Tem gente que acha que o Talibã surgiu da noite pro dia. Não. O Talibã já estava lá antes dos Estados Unidos chegarem. Quem governava o país antes da ocupação americana era o Talibã. O Talibã, digamos assim, retomou o que eles tinham perdido com a chegada dos Estados Unidos. E isso demonstra claramente... Digamos assim, os americanos nunca conseguiram derrotar o Talibã. Isso fica claro. A gente vê que em 50 anos o Afeganistão não se deu por vencido tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Ou seja, as duas grandes potências da Guerra Fria recente do século XX. Se a gente pensar, as duas últimas grandes potências que o mundo teve, o Afeganistão derrotou, de alguma forma. E a grande potência antes deles, que era o Reino Unido, também não conseguiu se dar por vencido ali. Não tem como a gente não falar... A gente estava falando da antiguidade, com o Alexandre, que também foi o maior conquistador que essa terra já viu, não conseguiu manter uma estrutura de poder na região. Tipo, a população sempre do Afeganistão conseguiu, como o professor falou, nunca se impor ao controle. Os Estados Unidos, de novo, ficou 20 anos lá. O Talibã chegou a sair do Afeganistão. Eles vão ficar reclusos ao Paquistão. Eles refugiam no Paquistão. E depois, quando o Trump... E vamos lembrar que tudo isso começa com o Trump. Eles voltam ao Afeganistão. O Trump fez acordo com o Talibã. Um acordo de paz com o Talibã. Só que o Talibã não quis cumprir o acordo e voltou a dominar o país inteiro. Exatamente. E muito rapidamente. Isso aí é uma coisa que chama a atenção e que foi muito rápido. Então, assim, repito, foi tão rápido porque demonstra que, de fato, eles nunca foram vencidos. Eles nem precisaram, digamos assim... Eles não precisavam de tempo para se reorganizar. Dá toda a impressão de que eles nunca... Que eles já estavam organizados. Não demorou nem um mês para eles praticarem... Ou um pouco mais de um mês para eles conseguirem retomar o controle praticamente total do país. Então, isso demonstra que, de fato, a ocupação dos Estados Unidos Estados Unidos ocupou o país mas nunca chegou a ter, de fato, controle da região. É isso. E por isso que eu acho que é bastante pertinente a comparação com o caso do Alexandre que lutou bastante, se esforçou bastante mas que nunca chegou a ter um controle total da região. Morreu sem ter controle total da região. Depois que ele morreu, a Báctria passou a fazer parte, então, do Império Seleucida. Então, para quem não sabe, o Alexandre morreu sem deixar herdeiros. A esposa dele estava grávida, mas o filho dele não tinha nascido ainda. Então, o Império dele acabou sendo dividido entre os principais generais dele. E a região da Báctria ficou com o Seleuco. Passou a fazer parte, então, do Império Seleucida, que é um dos chamados Impérios Helenísticos, cuja origem remonta à morte do Alexandre. O Alexandre morre. O Império dele é dividido pelos principais generais. Um deles era o Seleuco, Licínio... Licínio, Ptolomeu e Seleuco, isso? Ptolomeu, Cassando, Lisímaco e Seleuco. O senhor está falando da morte do Alexandre, professor. Alexandre, se eu não me engano, ele morre perto ali na região da Báctria. Ele morre na Babilônia, na Guerra dos Diátocos, que a gente chama. Um tempo depois, essa região se torna independente e forma o chamado Reino Greco-Báctrio. Então, um reino, digamos, independente na região, mas com fortes influências da cultura grega. Até porque, durante o Império Helenístico, era uma das premissas do Alexandre difundir a cultura helenística pelos seus territórios. Sim, sem dúvida nenhuma. Difundir a cultura grega. E uma das bases era justamente a cultura grega, da qual ele foi educado. Exatamente. A grande arma da helenização era a urbanização. Era a fundação de cidades seguindo mais ou menos o padrão das pólis gregas, das cidades-estados gregas, que agora não são mais cidades-estados, porque agora elas todas fazem parte do Império de Alexandre, ou quase todas. Mas a lógica era essa. Ela seguia o modelo das cidades gregas, tanto nas novas cidades que foram fundadas. Ele fundou várias Alexandrias e Alexandrópolis, a mais famosa do Egito, mas ele fundou outras. E também reformar, reurbanizar as cidades que já existiam e que estavam sendo conquistadas. Então, a principal arma do Alexandre e dos sucessores de Alexandre, os impérios helenísticos, foi a urbanização, esse processo de imposição da cultura grega. E acho que é importante também falar aqui uma coisa que o professor... Só reforçar o que o professor já falou. Pode ver que em nenhum momento, até aqui nessa conversa, em nenhum momento a gente citou povos árabes, a gente não citou islamismo, nós não citamos nada referente a essa questão islâmica, da islamização da região. Para reforçar que os povos da região aqui do Afeganistão não são povos árabes. Se a gente fosse falar que são povos árabes, a gente já teria citado alguma referência disso nesse momento aqui, mas em nenhum momento a gente citou nem a língua, nem a cultura, nem a religião proveniente da Península Arábica. Então, isso é para reforçar que o povo afegão não é um povo árabe. Ele é um povo que hoje tem o seu predomínio religioso islâmico, mas são coisas diferentes. Então, aqui a gente está falando de uma história de anos, que se a gente for pegar desde o ensino primeiro, de séculos, que em nenhum momento cria os povos da região, mas em nenhum momento a gente fala em povos árabes e povos, nem mesmo a religião islâmica, porque não existia na época a religião islâmica. Muito bem, Vinícius. É excelente. É isso mesmo. Você está certo. Nós estamos falando de um povo, de uma etnia que é muito anterior ao advento do Islã. O Islã vai surgir no século VI depois de Cristo. Certo? Nós estamos falando aqui do século IV, século V antes de Cristo. Então, quase mil anos antes do surgimento do Islã. Então, a região do Afeganistão, a Báctria, o povo da região, ambos têm uma história muito anterior ao surgimento do Islã. Bem falado. Inclusive, seria mais ou menos nessa região da Báctria, do atual Afeganistão, que o famoso profeta Zoroastro, que viveu aí, que teria vivido no século VII antes de Cristo, teria conseguido reunir seus primeiros adeptos. A região, então, foi, digamos assim, o berço do Zoroastrismo, que se tornou, mais tarde, a religião oficial do Império Persa. O Império Persa, ele tinha uma religião oficial, uma religião que surgiu na Ásia Central, mais ou menos na região da atual Afeganistão, que era o Zoroastrismo. E, mais tarde, um dos herdeiros do Império Persa, porque aquilo que a gente chama de Império Persa, na verdade, é o primeiro Império Persa, como eu já citei antes, é o Império Aquemênico. Nós tivemos dois outros impérios que surgiram na região e que dominaram a Ásia Central. O Império Parto, que os Partos foram os grandes inimigos dos romanos, eles ficavam lá na fronteira com os romanos da Palestina, e depois o Império Sassânida. Então, são três impérios persas, são três, digamos assim, gerações dos persas que dominaram a região da Ásia Central, os Aquemênidas, os Partos e os Sassânidas. Depois do Império Sassânida, que foi o último desses impérios, ele tinha como religião o Mazdaísmo, que é uma espécie de herdeiro do Zoroastrismo. Aí sim, depois do Império Sassânida, o Império Sassânida é riscado do mapa pelo Islã. Quando o Islã aparece, no século VI d.C., nós temos aí dois, depois de Maomé, nós temos dois califados, o califado Hashim e o califado Umbíada, o Império Sassânida é riscado do mapa, deixa de existir, e as regiões que pertenciam ao Império Sassânida, incluindo o atual Afeganistão, passam a fazer parte aí do império, do califado islâmico, do califado Umbíada. Então, aí sim, começa a islamização da região. Mas como se tratava de uma região, de uma cultura muito forte, a religião penetrou, mas a língua não. Então, a região da Ásia Central, tanto o Irã quanto o Afeganistão, eles não falam árabe, eles têm língua própria. Esse exemplo aí do Vinícius que o senhor completou, eu quando dou aula para diferenciar justamente árabe e muçulmano, eu cito o exemplo da Indonésia. A Indonésia, lá na divisa com a Oceania, é muçulmana em sua maioria, mas não são árabes, é uma etnia totalmente diferente, é uma etnia do Oriente, do Extremo Oriente, pessoa que você percebe na hora, não, esse povo não é árabe, mas são muçulmanos. Então, essa é a ideia, você tem que te espregar religião de raça e idioma, que é o árabe. Assim como você tem dezenas de milhões de árabes que são cristãos, da mesma forma que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Você tem dezenas de milhões de árabes cristãos. Só no Egito você tem cerca de 10 milhões de cristãos. Em países como o Líbano você chega a ter cotas para políticos cristãos. Então, tem dezenas de milhões de cristãos árabes. Inclusive, no Brasil, muitos imigrantes árabes que vieram para o Brasil eram cristãos. Eu uso um exemplo muito parecido com o Serginho. A gente vai ver o país com a população de maioria... O país que tem a maior população muçulmana é justamente a Indonésia. Não fica nem na Penínsia Arábica. Sim, fica bem longe, inclusive. Como ele falou, já é Extremo Oriente. Já nem a Ásia Central mais. Já é a Ásia já... É mais perto da Oceania do que da própria Ásia. Do que da Arábia, com certeza. Então, é bem distante. Então, é isso. A religião islâmica se espalhou em vários lugares do mundo. Chegou a África subsaariana, Chegou a Península Ibérica, né? Chegou a Península Ibérica. A Península Ibérica chegou a ser arabizada, depois ela foi recuperada. Mas, enfim, é isso. Mas é o que vocês falaram. Vocês se lembram disso. Eu sempre falava disso nas minhas aulas, de alta idade média. A gente tem que entender que um dos primeiros passos para a gente entender todas essas situações geopolíticas é a gente entender a diferença entre árabe e muçulmano. Que árabe não é seu nome de muçulmano. No caso do Afeganistão e do Irã também, isso fica muito claro. E se você já acompanha a gente fielmente, lá no episódio que falamos de Palestina com a Janaína, a gente falou isso bem, deixou bem claro isso também aqui. O negócio de falar de Palestina, de Israel, isso é importante a gente entender também. A gente não fala muito da história antiga do Afeganistão em sala de aula e tudo mais, mas fala muito da história do Egito. Então daí você tem uma base. Poxa, o Egito tem a sua história antiga e nada tem com o islamismo. O islamismo vem só depois. A história antiga do Egito não tem ligação nenhuma com a religião muçulmana. Professor, voltando um pouquinho aqui para o Afeganistão ou para a Báctea, assim, de cabeça, quando a gente pensa no território do Afeganistão, a gente pensa em um território montanhoso. lembra de cabeça muito a região do Medos iraniano também ali, uma região muito montanhosa com um pouco predominância mais o rochoso. E aí a gente vê o Alexandre interessado, depois o Império, o Estado Islâmico chegando até lá. Qual a importância da região do Afeganistão ali, não geopoliticamente falando, mas por que vários impérios tiveram interesse naquela região? Porque a gente vê constantemente impérios querendo dominar essa região do Afeganistão, porque, de fato, ela fica no meio da Ásia Central mesmo, né? Ela está ali conectando mesmo o meio da Ásia. Sim, é uma região que é predominantemente montanhosa, sem dúvida nenhuma, mas é uma região que tem um cordão de oásis agricultáveis, que dependem de vários rios ali da região, os rios Balca, o rio Tachicogã, Kunduz, certo? São vários rios que acabam, digamos assim, alimentando oásis que são agricultáveis. Então, é uma região predominantemente montanhosa, mas é uma região que tem oásis agricultáveis. E também é uma região famosa por seus cavalos, né? Como eu falei pra vocês, os bactrianos, eles eram grandes guerreiros de cavalaria. E o outro aspecto que você citou é muito importante. A Báctea está na Ásia Central, né? Então, é uma região de ligação entre o Oriente Próximo e a Índia. É só você parar pra pensar, bom, o Afeganistão hoje ele faz fronteira aí, por exemplo, com a China. Então, é uma região aí, digamos, entre aspas, mais ou menos estratégica, porque ela é uma região de passagem, uma região de ligação tanto do Oriente Próximo, então ela está entre a Mesopotâmia, ela está entre a Índia, ela está entre a China, então é uma região estrategicamente importante. Além de que, bom, é uma região que, bom, talvez a agricultura não seja o forte, mas ela tinha algumas áreas agricultáveis, alguns oásis onde se podia realizar a agricultura. Mas eu acho que principalmente por uma importância geopolítica, por ser uma região aí que fica entre, repito, a Índia, o Oriente Próximo e até próxima à China, certo? Eu até estava brincando, agora quem ganhou um problema é a China, porque o Afeganistão não faz fronteira com os Estados Unidos, o Afeganistão não faz fronteira com a Inglaterra, o Afeganistão não faz fronteira com a França, o Afeganistão faz fronteira com a China, quem vai ter que ficar de olho no Afeganistão e nos Talibãs é a China. Só completando aqui, a gente lembra também até da Rota da Seda, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é, se não me engano ela passava por lá, ela passava pelo Afeganistão, mas o professor falou da China, porque a gente tem agora uma questão do Talibã procurar um reconhecimento do seu governo para ter acesso a questões de política internacional e um dos primeiros governos a reconhecer o Talibã foi justamente a China, né? Exatamente, a China e a Rússia que está ali perto também, que não faz fronteira com o Afeganistão mas que está ali muito perto. E a Rússia que por muito tempo, muito tempo não, mas pouco tempo atrás, menos de 50 anos estava lá ocupando a região também. E aí a gente falou desse primeiro período com o Alexandre, nós falamos dessa fase de transição, falamos da importância da região ali e citamos até como o professor Júlio bem citou o zoroastrismo, mas religiosamente falando antes mesmo do islamismo. Havia, além do zoroastrismo, alguma outra religião predominante ali antes da expansão muçulmana? O zoroastrismo foi a religião oficial do Império Persa, certo? Depois do zoroastrismo, nós tivemos o masdaísmo, que é uma espécie de herdeiro do zoroastrismo, é uma religião que deve muito ao zoroastrismo, é uma religião também dualista, que deve muito ao zoroastrismo e que era a religião do Império Sassânida, que foi esse outro império da região que dominou ali a região da Ásia Central. Então, antes do islam, essas foram, digamos assim, as duas grandes religiões majoritárias da Ásia Central. Primeiro o zoroastrismo, depois o masdaísmo. O cristianismo nunca chegou a penetrar aí na região do Afeganistão de maneira substancial. As duas religiões, de fato, as duas grandes religiões da Ásia Central foram o zoroastrismo e o masdaísmo. O que a gente pode dizer é que, digamos assim, uma religião herdeira do cristianismo, que foi o maniqueísmo, o maniqueísmo é uma religião difícil de ser definida. Alguns dizem que o maniqueísmo é uma heresia do cristianismo. Eu acho que não. É uma maneira muito simplista de se ver o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma religião tributária herdeira das religiões dualistas da Ásia Central, que sofreu influências do cristianismo. Então, os maniqueístas também atuaram muito na região da Ásia Central. Então, quando eu falo que o cristianismo não penetrou na região da Ásia Central, consequentemente na região do Afeganistão, então eu estou falando do cristianismo que nós conhecemos. O cristianismo, digamos, o cristianismo da Igreja Católica, o cristianismo que nós conhecemos. Mas, por outro lado, por meio do maniqueísmo, o maniqueísmo chegou a atuar na região, mas aí, repito, ver o maniqueísmo como uma heresia do cristianismo me parece equivocado. O maniqueísmo é uma religião que é tributária das religiões da Ásia Central, das religiões dos dualistas, do zoroastrismo e do masdaísmo. Me parece muito mais justo tratar o maniqueísmo dessa maneira. Mas, então, essas seriam as grandes tradições religiosas da Ásia Central antes da chegada do Islã. Só outra pergunta, nós falamos até do cristianismo recentemente, mas, e quanto ao Império Romano, chegou a dominar ou exercer influência na região durante o seu período? Não, não chegou. O Império, o mais longe que o Império Romano chegou, que foi no governo de Trajano, foi durante o reinado de Trajano, no início do século II, foi até o Golfo Pérsico. Foi até ali, então, mais ou menos a região do atual Iraque, perto do Irã, a região ali da Mesopotâmia. Foi o máximo. Chegou próximo, mas não chegou a avançar. Chegou próximo, mas não chegou lá. Então, inclusive, em batalhas constantes contra os Partos, que foi esse outro grande império da região da Ásia Central, como eu falei para vocês, eles disputavam aí, na fronteira, os romanos estavam sempre preocupados com os Partos e vice-versa. Então, o máximo que o Império Romano chegou foi até o Golfo Pérsico durante o governo, durante o reinado de Trajano. E mesmo assim, esse domínio da região da Mesopotâmia não durou muito tempo. Depois do reinado de Trajano, quando Adriano assumiu, a região foi perdida novamente pelos Partos. Então, a fronteira, digamos assim, tradicional do Império Romano ia ali um pouco após a Palestina. Às vezes, tinha áreas de influência na Geórgia, na Armênia, e foi o máximo que o Império Romano conseguiu atingir. E, repito, ali na região do Golfo Pérsico, de maneira... não foi um domínio substancial que durou muito tempo. Ele praticamente só durou o governo de Trajano, depois disso ele foi perdido novamente. Tem uma cidade muito conhecida que se chama Dura Europos, que é uma cidade que fica ali na região fronteiriça entre o Império Romano e o Império Parto. E essa região, por conta disso, essa cidade, Dura Europos, ela mudou de dono muitas vezes. Era romana, parta, então, ela é um estudo de caso muito famoso porque ela tem muitas influências romanas e muitas influências orientais, porque ela ficava mudando de mãos exatamente porque ela ficava numa região fronteiriça, uma cidade que é bastante conhecida de quem estuda antiguidade, de quem trabalha com arqueologia da antiguidade, exatamente por conta disso. Mas, então, não, o Império Romano nunca chegou a conquistar a região da Báctria, chegou perto, relativamente perto, chegou até a Mesopotâmia, mas não chegou lá, não. Eu fiz essa pergunta, professor, porque eu já tinha separado uma pergunta aqui que seria quais os impérios que dominaram a região onde hoje é o Afeganistão. Nós falamos do Império Macedônico, falamos aí do povo persa, com os velhos impérios persas que nós tivemos, e aí eu perguntei do Império Romano, que era outro grande império da antiguidade, que a gente também gostaria de tirar essa dúvida. Além desses, teve mais algum outro império que chegou a dominar a região ali antes mesmo da expansão muçulmana, ou foram só esses que a gente pode citar? Olha, até onde eu sei foram só esses, né? Assim, aí depois nós tivemos o reino, o reino greco bactriano, e depois nós tivemos o reino indo-grego, mas aí já não é um império, né? Tanto o reino indo-grego quanto o reino greco-bacto já não são impérios, são reinos regionais, tá? Então de grandes impérios eu acho que é isso mesmo, até a conquista islâmica, né? Do califado Omida, que tanto o reino greco-bacto é um reino regional, da região. A gente chama de reino greco-bacto porque era um reino que já estava sob a influência da cultura grega. Eu acho que se a gente for também fazer um esforço mental aqui, óbvio que a gente vai ver que, por exemplo, o império mongol, Gengis Khan, principalmente, dominou a região da África Inicão também porque ele dominou a meiuca ali da Ásia, né? Então, teve outros impérios que passaram por ali, né? Depois a gente vai ter o domínio dos árabes, assim, de fato, né? Da expansão islâmica, depois a gente pode falar de Gengis, e aí, obviamente, depois vem, depois de um bom tempo na região, chegam os ingleses, dominam a região, que vão cair também na região, tudo mais. Então, teve também depois a União Soviética, que já falamos, né? Dominou a região. E o último império vai chegar lá, agora, recentemente, Estados Unidos, que se a gente for ver, na política imperialista americana, sim, de fato, como a gente já falou, conquistou, mas não dominou a região. Eu acho que a palavra correta dessas últimas aí não é nem dominar, é ocupar, né? Porque dominar, de fato, não houve um domínio. É, exatamente. Porque foi o que aconteceu claramente no caso dos Estados Unidos, né? Foi uma ocupação, foi uma dominação. E não é à toa que, por conta de tudo isso, a região do Afeganistão fica conhecida como os cemitérios de impérios. Aqui a gente vê quatro impérios gigantescos da humanidade, Alexandre, a impéria inglês, a União Soviética e os Estados Unidos, sofrendo derrotas na região ali, da antiga Bactra, né? Então, e aí, por conta de tudo isso, recebe esse apelido dos cemitérios de impérios. Ah, certo. Eu estava só dando uma olhada aqui, realmente, né? A gente falou do zoroastrismo, falamos aqui da Rota da Seda, né? Que, inclusive, aqui, na minha olhadinha aqui por alto, ajudou, né? A difusão do budismo ali na China. O budismo chegou à China, um dos caminhos foi justamente a Rota da Seda passando ali pelo Afeganistão. E... aí, esse meio termo, já ali do século... Nós estávamos falando ali na virada do nascimento de Cristo até o século VI, barra VII, que vai ter a expansão islã. O que mais a gente pode estar falando aí dessa região tanto socialmente falando, politicamente falando, o que mais a gente pode estar agregando? Politicamente, como eu falei, né? Ela pertenceu, então, primeiro, nós tivemos aí, antes de Cristo, depois do domínio selêucida, nós tivemos um domínio, um pequeno reino indo-grego, perdão, um reino greco-bacto, e depois nós tivemos um reino indo-grego. Socialmente, é difícil a gente dizer como é que funcionava a região, a gente precisaria realmente de uma historiografia específica, aí eu realmente não saberia dizer, o que a gente pode dizer do ponto de vista social. Precisaria realmente de alguém, eu diria que não é nem um especialista em história do Afeganistão, nós precisaríamos de um especialista no história do Afeganistão na Antiguidade Tardia, porque tem que realmente para a gente fazer afirmações específicas nesse sentido. Você fala, um especialista na história do Afeganistão, é que nem você falar especialista na história do Brasil, não é algo muito amplo. Ninguém é especialista em história do Brasil, o cara é especialista em história do Brasil, sei lá, do Brasil Colônia, e mesmo assim lá, do Brasil Colônia, o cara é especialista do Brasil Colônia no século XVI, na Bahia do século XVII, alguma coisa assim, a especialização existe um recorte. E já é um tema de pouco estudo aqui mesmo para historiadores de língua portuguesa em geral. Você não vê muitas pessoas que focam no estudo ali da região, não só do Afeganistão, mas da região em geral, em várias épocas. Você não acha... Existem especialistas nisso, que em inglês nós chamamos de Middle Persian Studies. Então, traduzindo em português, estudos persas médios, porque a língua persa ela evoluiu. Tem o persa antigo, o persa médio e o persa moderno. Então, a gente chama de estudos médio persas, que são as pessoas que estudam a região. No caso, primeiro, você tem a região da Persa e da Báctea na Antiguidade, a região da Persa e da Báctea na Idade Média. Existem aí estudiosos que são realmente especializados nessa época específica da região na Antiguidade Tardia, por exemplo. No início da Idade Média, eu falei mais aqui mesmo da Antiguidade, que é o que eu sei mais. Então, na época do Império Persa, na época de Alexandre, o Império Helenístico, o Império Selêucida, certo? E que eu acho que é muito interessante, como a gente está insistindo aqui, de como essa região deu trabalho para o Alexandre, o que não é, então, dar trabalho para os Estados Unidos não é novidade nenhuma, porque a região já deu trabalho para outros impérios. Isso aí também é um pouquinho do óbvio, professor, porque agora está todo mundo falando, todo mundo está citando o Afeganistão, até eu falei para os meus alunos, muito importante, para os concursos que virão, para nós que estamos aqui no DF, temos o nosso paz, eu falei para eles, o paz está sendo feito agora, pode cair esse tema. Mas, assim, todo mundo vai ver o Afeganistão do ponto de vista do Talibã para frente, porque todo mundo falou que era dominado pelos soviéticos, aí os Estados Unidos treinam e armam o Talibã e o Talibã ele consegue expulsar os soviéticos e aí começa o governo Talibã, aí tem a excepção de Bin Laden e tudo mais e em 2001 temos os atentados, aí que tem a guerra contra o terror, que o George W. Bush vai incentivar a invasão do Afeganistão e ali ficam até hoje firmando um acordo com o Trump e depois o Biden retirando as tropas e voltando no Talibã. Isso tudo mundo está falando recentemente, mas mostrar que a região por muito tempo foi uma pedra no sapato se não for novidade a gente vê uma potência negativa a gente falou muito disso aqui a gente até reforçou da região ser uma pedra no sapato de pessoas importantes de impérios importantes. A pele do cemitério dos impérios não é à toa, né? Não é à toa. Mas saindo continuando nessa ideia de sair do óbvio a gente tem que lembrar também aí já falando do Afeganistão atual a gente tem que sempre que lembrar ou tem que sempre que esclarecer para as pessoas que não existe somente um tipo de Islã. A gente tem que lembrar que existe uma grande divisão do Islã sunitas e xiitas dentro do sunismo e dentro do xiismo nós temos subdivisões então só a título de curiosidade 89% da população afegã é sunita o restante é xiita na verdade 99% da população do Afeganistão é muçulmana então desses 99% 89% é sunita e 10% xiita e nós temos somente 1% da população que é adepta de outras religiões então só para a gente também mais uma vez sair do óbvio para a gente não ficar achando que só existe um tipo de Islã que todo muçulmano é igual que todo muçulmano pensa igual que todo muçulmano age igual não nós temos aí uma grande divisão do Islã entre sunitas e xiitas dentro do próprio sunismo nós temos subdivisões dentro do próprio xiismo nós temos subdivisões então 89% da população afegã é sunita e 10% é xiita só para a gente saber então também para a gente ter uma noção da situação sócio-religiosa do país maioria xiita só Irã e Iraque exatamente o Irã tem 99% da população xiita e o Iraque é cerca de 60% professor aproveitando que o senhor é um grande estudioso da história da religião acho que deve saber um pouquinho mais que a gente até porque eu não sei muito mas o senhor tem conhecimento para explicar para as pessoas o que é a charia porque a gente está ouvindo falar muito disso também da lei da charia o que é a charia e tudo mais mas a gente está vendo muitas pessoas até de uma forma pejorativa não sei eu sei que a charia é um código de leis bem rígido do Islã mas assim tem muitas pessoas tendo uma visão muito detrupada do que seria a charia ao ponto de demonizar esse código de leis a charia é uma espécie de código de direito islâmico que tem digamos assim um efeito civil mas que também tem um efeito religioso então para a gente entender a charia a gente tem que entender que a noção de separação entre o âmbito político e o âmbito religioso é uma noção ocidental a gente tem que entender isso a gente tem que entender isso a gente não consegue entender a charia a noção de separação entre religião e política está tão na moda falar entre separação da igreja e Estado é uma noção ocidental e uma noção ocidental moderna contemporânea muito recente então no universo islâmico principalmente nos países de maioria sunita isso não é necessariamente uma realidade então a charia é uma espécie de direito islâmico que tem digamos assim um efeito civil mas também tem um efeito religioso por quê? porque não há separação entre religião e política entre religião e direito no islã principalmente no islã sunita ok? então é isso é basicamente isso a charia é um conjunto de leis que tem efeito civil e ao mesmo tempo tem efeito religioso porque não há separação entre os dois âmbitos na cultura islâmica é porque muitos têm se falado agora porque o talibã chega e impõe novamente o califado eles autoproclamam atualmente o afeganistão o califado do afeganistão de novo se autotitula o califado e a imposição da charia então é para deixar claro o que ele acharia em relação a isso sim é então na prática equivale a dizer que o afeganistão se ele usa a charia ele é um estado confessional islâmico então a charia é uma lei muçulmana que serve para a justiça civil para a justiça criminal e também regulamenta a conduta individual dos indivíduos do ponto de vista pessoal moral e religioso então é um conjunto de leis cuja digamos a base cujo fundamento é a religião islâmica é o corão tá então é isso é isso que é a charia é difícil a gente entender o que é a charia porque a gente tem muito muito arraigada na nossa cultura a noção de separação entre religião e política que não é o caso dos países muçulmanos necessariamente é isso a charia é uma lei que serve para os dois âmbitos para o âmbito religioso e para o âmbito civil político individual então quer dizer que se o cara cometer um crime ele não vai ser julgado de acordo com uma lei laica civil penal ele vai ser julgado de acordo com uma lei religiosa tanto que o califa o chefe de um estado islâmico sunita ele tem que ter conhecimento da religião ele não é considerável infalível mas ele tem que ser digamos assim piedoso ele tem que ter um conhecimento da religião islâmica agora é bom deixar claro que nem todos os países de maioria muçulmana são teocracias e são movidos pela charia são governados de acordo com a charia nós temos vários países muçulmanos que eram até bastante ocidentalizados antes aí da primavera árabe isso era mais comum depois a primavera árabe meio que acabou bagunçando um pouco o coreto então acho que o caso da síria é bastante conhecido o caso da síria apesar da síria ser uma citadora a síria era um país bastante ocidentalizado até o próprio afeganistão que fala teve um momento que as normas os padrões morais eram bem mais vou botar aqui entre aspas normais do que depois com o governo talibã sim mais próximos das noções de ocidente exatamente até mesmo nesse período da ocupação americana saíram dados que nas universidades já tinham 26% das mulheres ocupando cadeiras nos pós-trabalho já tinham 22% de mulheres trabalhando e por aí e infelizmente quando o talibã sobe o poder assume o poder ele se impõe rigidamente a charia e afasta todas essas conquistas de direitos humanos femininos tem um livro eu até gostaria de indicar aqui para quem se interessa pelo islã tem um livro muito interessante sobre o islã que é de fácil acesso pode ser comprado facilmente que se chama 111 perguntas sobre o islã é um livro muito legal ele esclarece várias dessas questões assim despertam a curiosidade das pessoas sobre o islã então é um livro que quem quiser dar uma olhada vale a pena vale muito a pena porque aqui a gente recebe o conhecimento do islã aqui para nós no ocidente muito de uma visão justamente do confronto entre o ocidente e o oriente a gente não a gente pega muito dessa imagem já construída e julgada dos povos árabes de uma maneira errada é claro que existe isso aí é negável existe uma existe uma parcela do islã grupos jihadistas que são muito violentos que são muito radicais isso aí é negável é que não tem como conciliar o que esses grupos pregam com os padrões ocidentais não tem como isso tem que ficar claro existem sim grupos radicais que são cometem atentados terroristas genocídios assassinatos grupos como Estado Islâmico grupos como Al-Qaeda grupos como Talibã grupos como Boko Haram na África isso é verdade isso é inegável agora a gente também tem que ficar claro que isso não é a totalidade do islã não são todos os grupos islâmicos que pensam dessa maneira eu até brinco ainda bem porque você imagina se todo muçulman fosse terrorista nós teríamos aí um exército de quase um bilhão de terroristas e a sociedade a civilização ocidental já teria sido riscada do mapa há muito tempo então nós temos grupos jihadistas sim mas não são todos os muçulmanos que pensam dessa maneira nós temos muitos muçulmanos ocidentalizados muitos muçulmanos que vivem no ocidente nós temos muçulmanos mais moderados ao contrário do que se pensa os xiítas não são necessariamente os mais radicais todos esses grupos radicais são grupos sunitas certo então Taripã Al-Qaeda Estado Islâmico são grupos sunitas eles não são xiítas então essa é outra outra lenda que precisa ser desmascarada de que os xiítas são necessariamente os mais radicais não são então isso também é uma coisa que tem que ficar clara não são não são todos os muçulmanos que são jihadistas radicais que querem matar todo mundo que não seja muçulmano até que ponto eles são maioria ou minoria aí isso é discutível não precisa a sociedade ver tem mais alguma coisa que a gente pode colocar aí professor vini vocês querem colocar mais alguma coisa sobre o assunto eu acho que é isso falei mais ou menos tudo que eu tinha pra falar acho que é isso a gente entrou até assuntos recentes que a gente ia fugir um pouquinho é é ué pra galera aí que pensa que o Afeganistão é só pós-Rambo 3 e Talibã é muito além disso nem citamos na verdade nem citamos Rambo né eu tenho aquele filme tosco do Rambo falando sobre aquele momento da ocupação soviética no Afeganistão aquela coisa doida lá mas tá aí também bem de qualquer forma eu acho que deu pra gente apurar aí uma boa dose aí da história antiga do Afeganistão até porque a gente vai ver que o Afeganistão já tinha muita história né a região ali do Afeganistão já tinha muita história mesmo antes da chegada do islamismo ali é Vini suas considerações finais aí meu querido só agradecer a todo mundo que chegou até aqui como a gente fala é um prazer tê-los aqui conosco a gente faz isso para vocês a gente conversa sobre história a gente tá aqui no caso aqui reunido em três pessoas que amam história isso é inegável mas contaminar outras pessoas também que queiram gostam de história então é muito bom tê-los aqui conosco até aqui escutando aprendendo sobre história da antiguidade e tudo mais e eu gostaria de deixar aqui pessoal algumas indicações de que eu participei estou participando estou criando para quem quiser seguir que quiser acompanhar primeiramente eu gostaria de fazer um jabazinho porque era um jabá de um podcast que eu participei com o vídeo do Marcelo chamado História para Você é um podcast que tem a premissa tem a intenção de debater discutir alguns assuntos voltados para professores de história especificamente a gente tratar eles vão tratar questões que professores de história encontram enfrentam dentro de sala de aula tanto de desafios como também oportunidades e resoluções então um podcast bem legal bem curtinho os episódios são bem curtinhos e eu participei do primeiro podcast do primeiro episódio onde a gente fala sobre livros didáticos e relacionados à independência do Brasil que já está na semana da independência por sinal então é bem legal eu participei desse primeiro episódio o podcast chama História para Você tem no Spotify outros agregadores também se você no caso aqui o nosso podcast História e Sociedade vai ser lançado depois também de uma live que vai acontecer com os integrantes que debateram toda essa conversa faça o convite para o Serginho faça o convite para o professor Júlio também vai ser na quarta-feira mas no caso quando o podcast for lançado já vai ter ocorrido mas vai ter a gravação se você quiser acompanhar também essa live vai ser bem legal vamos ter professoras também de universidades e doutorando mestrando e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso sobre independência e didática de sala de aula então é bem legal outra coisa que eu queria deixar de dica também para todo mundo uma coisa que eu nunca já falei acho que algumas vezes aqui no podcast que eu adoro animes eu adoro essa cultura pop japonesa e aproveitando isso também criei o meu podcast sobre animes estamos em etapas finais de lançamento mas assim se você quiser já acompanhar quiser já ver ali quando sair e pegar ele fresquinho saindo do forno o podcast chama sem fillers podcast sem fillers f-i-l-l-e-r-s se você quiser já conseguir a gente no twitter pessoal é arroba sem fillers e no instagram é arroba podcast sem fillers então pessoal adiciona lá já estamos beirando para lançar já estamos quase saindo aqui estou dando um spoiler para vocês vamos fazer não vamos fazer bombar não mas vamos conversar um pouquinho sobre anime também é uma proposta de conversa sobre animes que as vezes as pessoas assistem o anime como aqui no história de sociedade a gente gosta de um tema procura alguém para conversar não acha e lá a gente vai conversar galera então sigam a gente sigam também o história para você que é bem legal se você é professor de história aqui a gente tem uma uma disseminação grande entre historiadores então se você é professor de história sigam o história para você também é uma proposta bem legal dos meninos e é isso até uma próxima beijos e continue com a gente lembre-se do apoia-se quanto mais vocês ajudam a gente financiando a gente isso que não volta nada para nós volta para vocês em conteúdo em pessoas que a gente atinge com divulgação e tudo mais então está lá nos nossos links nas nossas redes sociais o nosso apoia.se isso nos ajudem a crescer mais para conseguir mais conteúdos para vocês é isso um beijo muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima professor Júlio fala aí as suas considerações finais alguma indicação sua de trabalho seu aí recente que você esteja fazendo ou já publicou fique à vontade o espaço é seu professor eu gostaria mais ou menos de agradecer pela oportunidade como eu falei para mim é uma honra estar aqui e uma alegria muito grande estar aqui com dois ex-alunos que agora são colegas de profissão tá e enfim eu agradeço também pela oportunidade é sempre um prazer poder falar de história quem quiser me seguir nas redes sociais também eu estou aí no Twitter estou no Instagram né Júlio CD Chaves estou sempre postando conteúdo de história também interajo com os garotos aí a gente interage com história e sociedade eles interagem comigo tá então a gente faz aí uma parceria tá então quem quiser me seguir nas redes sociais também fica à vontade tá ok e é isso estamos sempre à disposição precisando de mim para falar de outros assuntos para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês um grande abraço vou até completar uma fofoca aqui tenho certeza que o Serginho teve a ideia desse podcast num post que o Júlio fez sobre o Talibã o Júlio fez o post que eu vi também aí deu alguns dias o Serginho me manda a mensagem Vini marquei o podcast com o professor Júlio opa opa ali ó é provável é provável é provável que tenha sido isso rapaz esses spoilers aí você não pode sair contando assim não é segredo de estado isso dá conflito brincadeiras a parte pessoal é que é para estimular seguirem o professor Júlio também é sigam lá arroba julio cd chaves é isso exatamente é isso mesmo tem o blog do senhor também né professor tem o meu blog também meu blog se chama raízes do cristianismo raízes do cristianismo ponto blog spot ponto com e lá é dedicado mais mesmo a história cristã antiga a história do cristianismo é lá é mais dedicada a história do cristianismo lá no instagram e no twitter eu posto mais história de maneira geral tá certo pessoal não fazer um jabá sem graça não mas é porque eu preciso fazer isso galera quando o professor Júlio fala de história do cristianismo é maravilhoso eu falo por mim não só porque eu sou católico como ele também é mas assim uma coisa que é maravilhosa o professor ensinando sobre cristianismo é foi super como eu falo você foi surpreendente para mim foi a melhor matéria que nós tivemos na faculdade a gente teve lá que bom escutar isso realmente pessoal realmente e muito que eu aprendi com o senhor de cristianismo eu fui conversar com outros colegas e eles falaram assim cara que maravilhoso e foi uma obra e não tem isso na UNIB não tem isso nas federais e outros outros colegas meus ficaram com inveja de mim porque eu a gente fala um pouquinho de cristianismo que é uma coisa importante para o nosso mundo ocidental aqui então é deixar bem fazer essa ênfase mesmo se você gosta de história do cristianismo que não é falar de religião é história do cristianismo uma coisa totalmente diferente uma coisa que não é tipo permeia a religião mas é não é não estamos falando de espiritualidade não estamos falando de da religião em si estamos falando da história da construção da religião é muito interessante então procure o blog do professor que é excelente além dos livros dele que são excelentes também é que bom e olha se você é católico e está falando isso eu também bato em cima da tecla é muito bom realmente olha que eu não sou cristão mas eu gosto muito e gostei muito da disciplina e gosto de estudar a história do cristianismo assim como a história de todas as religiões afinal você pensa vou estudar a idade média feudalismo sem estudar a história do cristianismo não dá para separar então por mais que você não seja cristão você tem que estudar a história do cristianismo tem que estudar a história do islamismo se não for muçulmano tem que estudar a história de outras religiões mesmo se você for estudar determinado espaço tempo não há como fugir disso e é realmente a matéria do professor temático recorte que ele trabalha é muito bom ele é muito bom mesmo no seu trabalho parabéns aí para o professor Júlio eu que agradeço a gente vai ficando por aqui siga a gente também lá nas redes sociais arroba história e sociedade no instagram arroba podcast istsoc lá no twitter arroba podcast história e sociedade a nossa página no facebook a gente vai agradecendo aqui a sua participação a sua audiência até aqui um grande abraço na alma um beijo no coração e até a próxima pessoal tchau tchau o podcast história e sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau tchau tchau